Cara, tem aquela costuradinha aqui. Ixi, tô louco, mano? Cadê a nova? Levanta, que eu sou pequeno. Fera. Fera. Passar a almofada aqui é pra nós dar uma descansada na hora do review, tá ligado? Quando o review estiver muito chato, dá pra esconder o rosto e dar uma dormidinha, tá ligado? É, achei muito boa, velho, que ela regula muito bem do jeito que eu quero na minha mesa. O bracinho é legal, eu achei confortável. Muito bom. Valeu, Corsair, pela esse presentão. Vai ajudar muito a gente aí nesse finalzinho de split. Vamos pra cima. É nóis. E aí E aí E aí Bom dia! Essa é o SuperRicky, a expectativa é que seja menos difícil do que a última, eu acho. Pelos times que a gente vai jogar contra. Mas que é muito seco o 3-0, então a gente vai ter que... A gente vai ter que dar o nosso máximo. E como a gente está muito tempo sem jogar, os outros times também podem ter melhorado, então a gente vai ter que estar bem atento. Como é que você está vendo esse momento do meta, falando especificamente pra vocês, pra atender? Ah, acho que é um momento bom pra gente, acho que a gente foi o time que se adaptou melhor as mudanças. Acho que eu estou jogando muito bem com o Diogo de A.P. E o Diogo de A.D. A gente está entendendo como o time, como isso funciona. E eu acho que a gente está sabendo usar isso muito bem, por isso que a gente está tendo vantagem. Você parece bem hoje. Ah, é? Sim, é péssimo. Então, você pode abrir? Vamos falar antes que vocês vão lá. O que você quer dizer? Você não tem condições? Eu não posso gritar, porque eu não sei. Ah, eu posso gritar ou não? Você pode gritar? Ok. Você acha que eu tenho a segunda opção? Ou o que? A segunda no Twitter. A segunda no Twitter. A segunda no Twitter. No 3 golpei! 1, 2, 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 3 golpei! 2, 4 golpei! 2, 3 golpei! 2, 4 golpei! Cara, aconteceu uma emergência, entendeu? Não deu pra fazer golpei, hein? Desculpa aí, galera. Sei que é uma tradição, entendeu? Mas o banheiro me chamava. E assim, a gente passou uma mudança de função. É um pouquinho mais rápido desse speed, né? O speed foi um funcionamento de um jeito de jogar. Acho que a gente fez um bom draft. A gente esperava que seria mais ou menos isso mesmo. A gente sabia da Nidalee, caso a gente pegasse o Drend ou o Cork. Então eu acho que o plano saiu bem. A gente trouxe o MF, que é um pick que a gente treinou essa semana. Então eu acho que vai ser diferente para o Titã de MF. Então eu acho que vai ser legal. Mas... Acho que no fundo ali é um draft... 6, 4 pra gente. Acho que tá um pouco melhor pra gente. Então eu acho que se a gente fizer... Um burly game... É pra gente sair com a vitória tranquila. Eu não acho que você vai perder. Eu vou fazer um draft. Eu vou fazer um draft. Eu vou fazer um draft, ok? Fique cuidado, galera. Eu não vou com eles. Eu tenho um aqui, né? Nós não temos 3. Fique cuidado, pessoal. Fique cuidado, pessoal. Fique cuidado. Onde a Nidalee tá aqui? Não? Eu posso pegar. Eu posso pegar, eu posso pegar. Gente. Ahhhh, isso é um flash. Nós podemos ir para o final. Olha, 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 olha. Neste, neste, neste. Olha, olha, olha. Olha pra ir pra esse cara, olha pra ir pra esse cara. Não tem flash, ok? Ok, sim, vamos GG. Vamos GG, galera. Não gostei, sabia? O early game é mal jogado. Mas o mid game tava bom, pelo menos. Mas não gostei. Jumpou, matou ele. O Cacá ainda pagou o pata ainda depois. Eles voaram alguém mais, né? Ele tava falando pra eu tankar. Ele ia me matar se eu tanko o Cacá. Viramos o game aqui, né? Mas os cara nem abriram gol de líder em nós, velho. Ah, ele ganhou gol? Não. Nós ganhamos gol, né? O Aizy tem muito gol de Aizy, não? É, porque... Nós ganhamos uma torre. Eles só deram no lado. Acho que foi bom, mano. O mid game foi bom, né? O early game foi bom. É, o mid game foi bom. É, potencialmente falando assim, tipo... Eu perguntei isso pros meninos nesses dias. Eu falei, vocês acham que ele chegou no nosso ápice, assim, de gameplay, como um time ou mecanicamente falando. E a gente falou, cara, individual a gente tá muito bem. Obviamente que a gente tá muito perto do nosso maior potencial. Mas, com certeza, o momento que a gente tá vivendo agora foi melhor do que todas as pães passadas. E, cara... É claro, assim, né? É evidente, assim, que depois... Até nos vlogs, né, da pãe, que passou, que a gente tá mais tranquilo, assim, né? Notar mais aquele clima intenso ou pesado o tempo todo. Tinho... Ah, aqui... Isso é pra você. É e aqui... E o brosão escoforado, é aí... É e aí e um resumo escoforado... É pra você. De nada. É um gatinho. Você já comeu... Esse dado é bom, né? Este que tava aqui... Aqui é um signos. Tá bom. A gente tá um bac ManSUPA. Olha como ele já vem isso! Lógico que tem pro melhor a ver que ele tem. Olha esse cara! Olha esse cara! Opa, nós da família! Mais um jogão hoje contra a Cade. Vamos pra cima, porque a gente quer quebrar esse record aí de invencibilidade. E também não esquece de vingar dos caras. É nóis! Bom, para mim, tem três opções, ok? É nóis! Não? Eu quero que eu tenha um minuto nas guias. Vai chamar SAB. Como é que é esse mundo aqui? Nossa, sabe o que é? É, SAB. O que é mais guia? Não sei, não. Tem mais duas. Tem que ter esse mundo que mostra a foto. Tem que pegar esse mundo aqui. Tem que pegar esse mundo aqui. Que mojo! O que é que a gente não adianta é pro cara. Uta, uta, CZK! Uta! Uta, coaio! Uta, coaio! Uta, coaio! Uta, coaio! O cara nas olhas, tá? Porque o cara simplesmente podia ser flash. É, não, 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 não. Ficou certo. Aqui não vai. Tion ganhou. Por que? Fui. 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 Ramboy! Tristana! Fui! T-1 me verão. Fui. 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 Não é importante. Tem muito. Tch. Tch. Eu sou mesmo. Não, vai receber, Maldonado. Porque roubou significa duas coisas, entendeu? Ah, roubou, roubou. Roubou, roubou. Ah, roubou, roubou. Sou smart, actually. É verdade. Farma o seu daninho, piloto. Farma o seu daninho, piloto, pra falar o que você fez. Farma, farma mesmo. Farma mesmo, amor. You gotta wear. No 3, GOMPRE! 1, 2, 3, GOMPRE! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 20. É o H que você vai cair, os botes? I'm going guys. We're fighting bot. I'm going. I'm going, I'm going. But I died, I died. But it's just mine. You have E? Yeah, push, 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 push. I don't want to drop these bodes. Look me, look me, look me. And I can't, I die, I die, I die. It's bad, it's bad, it's bad. Ken é morto, ok? Ken é morto. Eu acho que eles tentaram jogar GG. Eu acho que eles tentaram jogar GG. Wiser voltou? Eu acho que sim. Ele não me impediu. Ah, tudo bem. Só clare, só clare, clare. Focus on clear, pessoal. 2 front-line primeiro. Não flasho, cara. Aissan, Aissan. Aissan, aissan. G1, G1, G1. Aissan. Aissan, guCON! G1, C-K1. Aissan, właśnie. Ela ganha e! Hoje o jogo foi muito divertido assistir o jogo, e para mim foi muito divertido também. Eu não consegui esperar quem vai ganhar até o final, então foi muito divertido. No final nós ganhamos, então nós somos a melhor equipe. Obrigado por nos agradecer sempre. Obrigado. Obrigado. Oh, o dive, você não quer matar o flash no dive? Não, não, não. Não é assim. 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 Se eu matar o flash, se eu reagiria, eu apenas morro. E se eu... Nós deveríamos jogar EW e fazer o flash, e duas vezes morro. Não, não, não. Não, não, não. Se eu matar o flash, eu apenas morro. Uma vez morro, por certeza. Ou, nós morremos mais. Eu não sei. Então, se ela morro, ela morro? Se eu matar o flash, você pode morrer. E uma vez morro, ok? Jeans, é squishy, porque eles têm boots. Sim, ambos. Ah, então tu queres comer a barreira dele. Talvez... Ele não tem a barreira dele. Porque... Porque eu falei, esse cara não tem crise, então se ele tomar o combo da história, ele nunca mais sai. Eu tenho a pressão de ataque também. Não, não, não. Eu devo mudar, mas... Eu espero. Não, não, não. Você pode tentar. Usher, bol, sac... Você sabe o que é ou não? Ele tem a cabeça, você sabe? Então, o cara dele parece. O cara dele parece. O cara dele parece. O cara dele é. O cara dele é tipo. Eu estou feliz, claro, mas eu estou sempre tentando encontrar o meu erro, eu fiz alguns erros, então eu só quero ser melhor, então eu quero jogar melhor do que isso. Eu estou feliz, por exemplo. Você está trabalhando? Sim, eu estou com um Pokémon. Ele está sorrindo? Sim. Então, você tem que ir embora mesmo? Tá bom, é tudo pra você, tá bom? Você vê como é que funciona as coisas ali aqui? O cara ficou desconfortável, tem que deixar a bundinha dele limpa. Olha, que bizarro isso aqui, cara. Que bizarro. Você tá ouvindo isso aqui, cara? É bizarro, mano. Meu Deus do céu, chega a ser louco, cara. Puta que pariu. Ele diz que eu faço tudo pra você. Eu sacrifico pra você. Eu sacrifico pra você, tipo... 2 anos. 2 anos?! Olha esse cara. Eu até jogava pra Kalista. Qual? 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 Eh, mole hum! Ah, isso aí. Ah, isso aí! Ah, tá aí! Oh, leona é bom! Ah, alias é bom, tá? O que é isso? Bebo é salsicha, olha. Está guloso. Você tem dois? Você tem dois também? É da Riot, eu sempre como muito esse hotdog aqui né, hoje eu tô comendo duas salsichas Olha lá, já pedi merda Eu gosto muito Toda vez que tem hotdog eu como dois Vale, vale, vale 3 vs 5, 0 e Saki Vamos lá, galera, nós precisamos ir na salsichas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vocês precisam gritar mais Eu vou gritar mais No 3 golpen 1, 2, 3 golpen Fala da Leblanc, gente, vai da Ivana Agora eles começam a ir, Leblanc pode ir, ok? Leblanc e ela estão indo, tentem voltar agora Nós apenas nos engajamos, eu realmente acho que se nos engajamos, nós somos melhores Eu tenho Shinzao, vamos lá? Oh, nós podemos ir, nós podemos ir Ele está morto Nós podemos burstar, não é Titan, eu e você Eu vou na ult Agora, agora, agora Nós podemos GG, galera Nós podemos GG Eu vou te buscar Eu vou te buscar Eu vou te buscar Eu vou te buscar, vou te buscar Eu achei que vocês... Eu achei que ele deu mal, mano, o pós-spike dele, velho Eu queria segundo dele, claramente, não é que a gente fight-up, porque ele vai... Então, mas aí, se a gente não quer fight-up, eu queria que a gente passe top, e aí eu não tinha TP e fazer 2v1 top É, eu gosto de... Isso é bom, tá ligado? Eu gosto de 1v1, tá ligado? Eu gosto de 1v1, tá ligado? Eu gosto de 1v1, tá ligado? É Isso aí, eu não sei Eu acho que a gente falou, você tinha TP Vocês poderiam 2v1 para Cassante E nós jogamos mais rápido O que eu acho que é... Nós devemos decidir um pouco mais rápido O que eu acho que é... Algumas vezes, nós queremos fight-up, tudo É, nós ganhamos o primeiro tricot, certo? E você não tem cor Para mim, você vai começar a ganhar muito, quando você tem 3 em 1, certo? Não, não é muito, mas... Só ganhar o overall Sim, o advantage, certo? Sim, o advantage, certo? Sim, o advantage é o par-spike O par-spike é o advantage Então... Nós não precisamos do 1v1 E a nossa posição é... Nós não precisamos desculpar contra o Drake Eu acho que... Se você falar assim E se você pensar assim Você deve nos dizer Eu quero ganhar o meu primeiro tricot E então nós podemos tentar lutar Porque o Herodau é tão confiante Que nós podemos ganhar Mesmo em oposição Mas o Drake, eu não sei É fight-ar Mas o jogo foi tranquilo no geral Acho que a nossa composição Era melhor que a deles E sobre o terceiro MVP Acho que isso foi consequência mesmo Acho que eu estava com um pique muito confortável Contra o time deles, né? Em si E... Cara, eu só fiz o meu trabalho O resultado dessa Super Week É consequência do nosso trabalho aí também, né? Apesar da gente ter trollado um pouco contra a VivoKid Eu acho que a gente Tava com o jogo totalmente nas nossas mãos Até o Barons Até os 20 minutos de jogo Se a gente tivesse pego aquele Barons O jogo ia acabar muito mais cedo E a nossa semana não teria sido tão ruim Quanto a gente acha que foi E... Cara, foi assim Pra mim muito tranquilo, né? Eu tô tendo um desempenho muito bem Muito bom, né? No caso E... É só continuar aí E focar pros playoffs Eu acho que a gente tem que manter a constância E treinar ainda mais hard, né? Porque os playoffs chegam aí em outro campeonato E aí, galera Um abraço